Olha aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem não me conhece eu sou o Renan, então já deixa o like e se inscreve no canal para aquela fortalecida pra gente e bora numa partidinha de Overwatch 2, my friends, com o melhor tanque do Overwatch 2, e pessoal, pra ser sincero, eu acho que o único personagem que tá counterando muito mesmo as áreas é a, na real são dois, dois personagens, o Winston, eu tô fazendo o que aqui mano, tô no meio do nada aqui, o Winston e o Reinhardt pessoal, também são os que mais estão counterando Vou ter que puxar o Winston aqui mano, sei não, sei não, sei não Nossa mano, essa, essa tiazinha tá chata hein véi Ah, simetra Dá meio pros lados aqui que ela tem um ganchinho agora véi Essa bichinha tem um ganchinho agora A Uris, ela taca um pedaço de pau, não sei véi, se tá indo pra trás Eita pega, tamo bagaçando, hein rapaziada, tamo no competitivo aqui Competitivozinho E tamo no diamante, ou seja, as partidas não são tão fáceis não mano, vocês veem a gente bagaçando aí Mas aqui já é meio complicado as partidas Eu quero progatar o Winston já hein Corre, 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 corre Qualquer coisa eu vou ter que trocar aqui hein pessoal, o Winston é muito ruim contra Na real azar é ruim pra caramba contra o Winston Por conta do shield pessoal, nem porque ele é forte nem nada assim Ixi, morreu todo mundo velho Caraca, o Winston matou tudo Que isso Tá maluco O Winston já matou todo mundo velho Ficou bem, sabe o Reaper Eu não preciso de um Reaper aqui hein Pra vocês verem pessoal, porque o personagem de Pantera é muito outro personagem Me atirei prazer Me atirei Bora tropinha Fuzilar esse Winston Tentar matar o suporte Só que ele também tá tentando matar o suporte Eita, peguei, rascou Puxaram uma sombra Corre, rapaziada Corre, rapaziada Te mataram, meu Deus do céu, o cara lutou velho O cara lutou pra salvar o outro ali Caraca, doido Será que eu sei se tão pobre Vou ter que trocar Vou lutar aqui logo? Não, pera aí Tem ninguém pra cá Vou ter que lutar aqui, rapaziada Porque não vai dar não velho Deixa eu lutar aqui Matar esse Winston Matamos o Winston O Bobby tá loucão ali O cara hackeou o Bobby Sabia que dá pra hackear o Bobby, não? Ah, vai tentar salvar o cara Não achei ele Tem um vagabundo aqui, mano Conseguimos, conseguimos Mas o início só continua, hein? Os caras não vão pegar o Reaper, não, hein? Bora, minha tropa Bora, minha tropa Cadê meu suporte? Corre, suporte sim Corre, suporte sim Você vai morrer, cara Você vai morrer, cara Aí, ele vê o suporte deles Tem um cara minhadão ali O que eu faço? O que eu faço? Ele vai querer matar Nosso parceirinho ali E isso, rapaziada Tamo conseguindo levar ainda, hein? O Winston tá meio milhado aqui E aí, o Stonzeira Beleza, cara? Foi de boa? Aqui, mano Que eu vou virar um alvo aqui, hein? Aparece, Esha Aparece que eu te taco o negócio, velho Aí Esse Winston tá muito chato, mano Ele quer o corpo da Ashe nu aqui, velho Tá louco Ó o cara que é paradão aqui Cara, paradão aqui, meu truta Eu tô sem escudo Cadê meu time? Cadê meu time? Mataram nosso parceiro ali, velho Nossa, mano Me deixaram sozinha ali, velho Tem que trocar aqui, rapaziada Na moral Nossa, meu timinho O que vocês fazem isso, velho? Esse cara me deixou sozinha ali, mano É sacanagem, bicho Na moral Matei só três, velho Eu também tô de saca É que o Winston tava andando de boa ali, bicho Eu tentei matar ele só Fora de Winston também, então, né? E hackear eu, hackear eu Ai, meu Deus do céu, velho Ai, cara Eu não consigo fazer nada Meu Deus do céu Meu time também não Agora o cara trocou Mas não adianta mais nada Moral, velho Morreu o maluco ali Já era Já era, já era O que eu faço aqui, velho? Eu vou pegar um Road Rune que se eu pegar o Road, mano A Sambu vai ficar me hackeando toda hora Eu não vou conseguir me salvar Obrigado pelo Reaper Mas o que adiantou, mano? O Reaper no finalzinho ali Na 45 de segundo tempo Exatamente, velho O que adiantou eu pegar um Reaper ali? Vou de Road, pessoal Vou de Road Ai, meu Deus do céu, velho Por Deus, irmão Só por Deus, irmão Rune que eu não fiz muita coisa também, não, mano Matei três só E fiquei muito focando muito o Winston Igual eu falei pra vocês A Zarya, mano Ela é horrível contra o Winston, mano Horrível, horrível, horrível Eu devia ter trocado antes Só que eu não morri Não sei se vocês viram Não sei se vocês viram Mas eu não morri, velho Fiquei o tempo todo vivo O problema é que eu não morri Eu não troquei Acho que eu devia ter me matado ali Tá bom, tá bom, né? Vamos ver no segundo tempo aqui Bora, bora, bora Eu errei a vida nesse macaco agora, mano Cadê esse safado? Vem então, macaco Vem então, macaco Bora, minha tropa Corre mesmo, vagabundo Corre mesmo, vagabundo Vem, tem alguém pra cá Tem alguém pra cá A gente pegou o ponto aqui, mano A sombra vai estar por aqui Sai daqui, vagabudinho Tô ficando bravo com essa sombra aqui Pra fazer, na moral Agora trocou Ah lá, trocou Aí troca, né, tiozinho? Aí troca, né? Acho que eu tenho que puxar as áreas de novo, hein? Aí você troca, né, seu safado? Devia ter trocado antes, pessoal Na moral Mataram o nosso junkie, mano Meu Deus do céu, junkie Eu só tenho uma coisa pra fazer Que é ficar escondidinho ali Dando dano, velho Você consegue morrer ainda Ih, cadê minha cura, velho? Cadê minha cura? Deixa eu trocar aqui de novo, pessoal Peraí Pode fazer hitscan Pegar o O macaquinho Hitscan e diva Ah, cara Pelo amor de Deus, mano Ai, ai O cara conseguiu morrer ali sozinho Quer pedir diva ainda Ah, na moral, pessoal Não vou fazer a... Nossa Que pistola com os malucos desses O cara quer mandar no pique dos outros, mano Ele não pega o que os outros pedem Mas quer O que os outros pegam É o que ele tá pedindo Ele vai matar uma fara E um junkie rato ainda Isso aí tá sabendo legal Cadê o suporte deles? Cadê o pacote? Cadê o suporte? Aqui, flagabundo aqui, ó Isso, cara Cura o cara e não cura o C Vai, vai, vai Aí, ó Conseguimos Tá esse negócio pra atrapalhar o maluco ali Aí, tá mais Exercito de uma healing aqui, tropinha Na moral O bom do Insta É que ele dá uma counteradazinha Na... Na fara Porque ela fica tirando o foguetinho dela lá Só que ela atravessa o shield Cuidado aí, minha tropa Não vai morrer à toa, hein, véi Só eu que posso marrer à toa Focando o suporte Meu negócio é atrapalhar a vida do suporte aqui, mano Cadê o outro suporte? Tá lá na frente Tá lá na frente agora Aí, ó O negócio é focar a vida do... A vida do suporte em como mudar ele, mano Esse... É que o tanque tem que fazer E aí, cara Beleza Só de boa, meu truta É isso Receba, tiozinho A gente tá na segunda partida, né, pessoal? Vai ter mais uma ainda Pra mim tava acabando já Mas parece que não Cadê o cara? Eu esqueço que o macaco tem esse negocinho agora Eita, o maluco tá todo lutado, véi O maluco tá todo lutado Lutei à toa mesmo Na real, apertei o botão errado, rapaziada Eu não queria nem lutar Mas tá bom, tá bom Acabou pelo menos, né? Eu praticamente anotei à toa, véi Mas o meu time jogou bem agora Mas o que eu falei pra vocês, rapaziada Na real, acho que eu não falei ainda Mas eu tô falando agora O que mais tá diferenciando nas partidas O que mais modifica uma partida De quem tá ganhando ou não Winston, prova ali Clique direito Ah, mano Pelo amor de Deus, rapaziada O cara quer me ensinar a jogar, véi O cara quer me ensinar a jogar, tropinha O clique direito, pessoal Ele é mais ou menos, mano Ele não é tão forte, não Joga ponto Nossa, vai, ainda morou Não morou, cara Não enche o saco, não, mano É até por isso que eu nem entro no voice chat, pessoal Talvez no diamante Se eu estiver no mestre Por aí eu comecei a entrar no voice chat Mas por enquanto eu não vou entrar, não Eu vejo que é pedir pra passar raiva lá Aí, tão bizarra A zerarinha tá de boa ainda De Winston Pré de Winston Mas esse cara tá matando geral ali, hein E aí, meu truta Beleza? Aí você corre, né Rapaziadinha, tem uma Phara aqui, velho Vocês estão ligados nisso? Nossa, velho Pelo amor de Deus Cadê o suporte, mano? Iba para Phara Esse cara tá de quê? Esse cara tá de Reaper O cara tá de Reaper Tá reclamando da Phara Reaper e Symmetra Ele trocou? Ele não trocou Mano, pelo amor de Deus, rapaziada Olha esses caras, velho O cara quer matar a Phara de Reaper E quer reclamar, mano Quer mandar no meu pique Vou morrer também aqui, ator Já vou trocar aqui, pessoal Vou ter que trocar aqui, mano Na moral Vou pegar a D.Va mesmo Mas a D.Va aqui Eu não sei não, velho Mas, velho Fala sério, mano O cara quer matar O cara de Reaper Quer matar uma Phara E uma Mercy Ainda quer mandar no meu pique Nossa, velho Vamos perder isso aqui, mano Sempre que eu escuto um boludo ainda, velho Na moral Eu vou azar daqui Só eu sozinho ali É bora, Tophinho É bora Mas cadê? Mano Não vai dar, rapaziada Não vai dar, velho Quem que é o suporte? Uma coisinha Cadê a cura, velho? A cura não DPS Tá ocultado ali Aí, boa, 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 boa Estamos conseguindo Nunca reclamei Nunca reclamei Reclamei sim Meu Deus do céu, velho Esse cara não morre Nossa, mano O cara tá de Reaper ainda, velho Ah, não, rapaziada Pelo amor de Deus, mano O cara O cara Mano Na moral, velho O cara tá de Reaper Não quer trocar, velho Ele tá reclamando da minha Do tanque, velho Troca esse Esse Reaper Boludo Na moral, pessoal Tua pistola, velho Tua pistola O boludo não troca o Reaper, velho Ele quer matar a falha de Reaper Olha o outro também Esse Mestre quer matar O outro de Quer matar coisa de Mano O cara fala Mano, pelo amor de Deus O cara é que chama do tanque ainda, velho Olha a séria, rapaziada Isso é É sacanagem, mano Tem tudo errado aqui É uma oral, velho Esse cara Esse cara quer ter razão ainda, velho Aí, conseguimos 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 graças ao cara, velho Foi graças ao ult do cara, mano Mas pelo amor de Deus, mano O boludo não quer trocar esse Reaper fedido dele E quer mandar no meu pique, ó Quer ver, ó Cadê, 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 ó Eu não tô achando aqui agora Mas ele falou o quê? Pega a A diva Pra contrair a Pharah E o cara tá de De Reaper É um Nossa, mano Morreu Nossa, velho Na moral, velho Esse cara é muito troll Bortos, bortos, bortos Nossa, o maluco morreu Aí levei o maluco, pelo menos Mas o meu time tá tudo morto, parece Pelo amor de Deus, bicho Aí levei um Bora, 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 bora Aí levei esse aqui Tô tendo que ficar alterado, rapaziada Tá louco, bicho Bora, minha tropa Bora, minha tropa Ajuda eu matar esse cara aqui, rapaziadinha Aí, mapice aqui Preciso de cura, rapaziada Preciso de cura Por favor, por favor Cura, velho O crente tá morto Ai, ai Vai morrer aí de novo, cara Vai morrer de novo não, doido Tá pegou, vou morrer? Ah, morri, velho Levei a Mercy Cadê minha ult? Boa, rapaziada Boa, rapaziada Nunca reclamei, nunca reclamei Ai, rapaziada Nunca reclamei do meu time, mano Nunca reclamei do meu time, velho Na moral Ai, 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 ai Mas eu errei ali, rapaziada Timão boa Mano Como Que os caras morreram com uma Mercy E uma Pharah E um time que tinha um Reaper Que tinha uma Simetra Tá maluco, velho Aí é fácil, né O Reaper Ele tá de boa ali, né, mano Na moral, pessoal O que vocês falam aqui, mano? É Overwatch, né, pessoal? É Overwatch Ai, ai Mas tem que jogar com o maior personagem do jogo Mas ainda não, pessoal Na moral O tanque, velho Com toda certeza É o pique principal Que tá tendo agora Se o seu tanque Não tiver noção É Não pegar um personagem Igual no comecinho Eu tava de desária Mas eu realmente falo pra vocês Eu não troquei Porque eu não tinha morrido Depois que eu morri Eu troquei Mas foi no finalzinho Só que o problema ali, velho É que eu não tava morrendo E não tava se matando Pra trocar de personagem Mas se eu tivesse pegado Um Road Rog No comecinho ali Talvez tinha sido muito melhor A partida, beleza? Então deixa o like aí Vou agradecer o Boludinho aqui, mano O Boludinho falou Pra me pegar a Diva E deu bom Deu bom Mas Falar a real Que não foi totalmente Graças a ele Porque, pô Eu basicamente tive que Ficar em cima da Fara E da Mercy o tempo todo Até que funcionou, pessoal Funcionou, funcionou Mas se tivesse um Um soldado McCree Uma Sojourney Uma Weed Tá Weedle, velho Já seria muito melhor Do que um Reaper Pelo menos na minha opinião Deixa o like Se inscreve no canal Se quiser fazer uma doação Tem um LivePix aí Com um QR Code na tela Ou na descrição, beleza? Valeu, foi, foi Mas eu fui Sim, é E aí